o pessoal a sol tecnicamente segue numa onda 3 apesar da gente ter agulhado aqui e quase beijado a mediana do canal de keltner ela desenhou um corpo real vendedor aqui e um pavio inferior e superior meio esquisitos mas tecnicamente a gente ainda tá na onda 3 porque ela fez explodir de forma ascendente essa longa onda 2 que agulhou para mediana do canal de keltner uma duas três três quatro vezes chegamos a fazer a máxima nessa pernada de número 3 aqui no diário em 77.78 tecnicamente o corpo real ainda se encontra acima da up ou seja foi uma agulhada violenta foi chegamos a fazer a mínima em 64.49 mas tecnicamente o ativo segue transitando por cima da up apesar de ter visitado um patamar próximo da mediana do canal de keltner segue o game de uma onda 3 até porque isso aqui não poderia ter sido o final da onda 3 justamente porque a onda um teve essa extensão que levou a sol de 19 para o topo da onda um e-mail 8.17 então a onda 3 tem que levar a sol para no mínimo 100 dólares é para lá que a gente tá indo mundo cripto é assim é muito violento tinha muita gente alavancada no sentido longo mas basicamente a gente ainda tá transitando por cima da up apesar de ter visitado o interior do canal de keltner é normal uma uma corretiva dessa diante daquela movimentação da VTC no semanal que tá iniciando uma onda 2 mas segue o game da nossa onda 3 na minha leitura sol só vai descansar efetivamente ali próximo de 100 dólares daqui a pouco eu volto com a vax link e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco